E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E o vídeo de hoje é a abertura, a primeira abertura do novo anime de Bleach. E também vamos ver nesse mesmo vídeo a End também, a primeira End do novo anime de Bleach. Então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal e assine o sininho, porque já postei o episódio 1, já postei o episódio 2, já postei o trailer, tá tudo aí para o canal para vocês maratonarem Bleach fresquinho, beleza? Mas enfim, bora lá conferir como que tá essa nova abertura e esse novo encerramento, bora lá. Play! Play! Ó! Rosão! Bleach! Tom, sai daí! Blood, War! Caraba, hein? Tá porra, todo mundo junto. Essa música é boa, hein, véi? Caraca, eu gostei do design da... Tá ligado? O design... Ó, o Biakura. Os capitões. Ó, esse cara é cabuloso, mano, o Ray Krens. Tá preula. Essa luta vai ser bolada quando chegar, viu? E agora a gente já assistiu a abertura e agora a gente vai para a End, então bora de play. Tá parecendo que faz espada. Tá, 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 tá. Os danpacto. E quem que é que é o zanpacto ali de bebê? Não lembro. Doikaku. Biakuya. Vamos lá. O que é isso? Caraca, isso aqui é tudo cadáver? A do Ítico, né? É, é. Da hora, mano. Da hora, mano. Gostei desse jeito, assim, mostrando a Zanpacto de todos. E o Subini mostrando o Ítico no final. É do Ítico, né? É com certeza do Ítico. Não tem ninguém ali com... Não que eu tenha visto alguém com Zanpacto parecida com a do Ítico. Tão igual. É do Ítico, com certeza. Eu achei muito legal esse finalzinho. A abertura, design muito da hora. Tipo, meio rosado, tá ligado? E vem a logo rosa também. Eu achei muito foda. E tem umas muitas fotos na abertura, hein? Hype, hein? Hype. Mas, enfim, galera. Se você não assistiu os episódios ainda, o link vai estar aqui na bio. Então, cola lá. Me dá essa força. Se você tá chegando agora, deixe sua inscrição. E... Não mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Falou!